O que eu quero falar agora com vocês é como reconhecer os sintomas iniciais dessa doença que assusta tanto as pessoas. Então, primeira coisa, Alzheimer é uma doença que tem alteração de memória. Uma das alterações é a de memória. A gente tem várias outras alterações. A gente tem alteração de atenção, a pessoa não consegue prender atenção por muito tempo em um assunto. Ela tem dificuldade de orientação no tempo, então ela não sabe muito que dia é hoje, que mês a gente está, que ano a gente está, se é de manhã, de tarde, de noite. E orientação também no espaço onde ela está, em que país, em que estado, em que cidade ela está. Onde ela mora, que bairro é. Então, essas alterações são variadas. Alteração de linguagem também. Essa doença tem várias fases. Então, tem uma fase inicial que alguns sintomas aparecem. Na fase moderada, alguns outros vão entrando. E numa fase mais avançada, a gente chega em situações que vão se agravando mais ainda todos os sintomas que eu falei. E a pessoa vai perdendo também mobilidade. Ela vai esquecendo cada vez mais coisas. Vai perdendo muitas a fala. Então, tem várias alterações. Nos sintomas iniciais, para a gente perceber se uma pessoa está começando até Alzheimer, é importante a gente ficar atento a algumas questões. Porque muitas vezes a gente fala assim, Ah, é assim mesmo, idoso esquece mesmo. E nem sempre é normal do envelhecimento, esse esquecimento que a pessoa que você convive está passando. É importante ficar atento. É muito importante a gente diferenciar os esquecimentos que são normais, que fazem parte da nossa vida. Como esquecer uma chave, esquecer de pegar o casaco, ou onde deixou alguma coisa, algum objeto. Esses esquecimentos fazem parte da nossa vida. Dos esquecimentos que já começam a atrapalhar o dia a dia do idoso. A pessoa não reconhecer rostos familiares. Outra coisa que altera inicialmente, não sabe se já tomou banho, não consegue mais acessar a conta de banco. Claro que se a pessoa nunca fez isso, ela não vai fazer. Mas se ela fazia e parou de fazer essas coisas, é importante a gente ficar atento. Procurar um profissional, pode ser um psicólogo especialista em idosos, que vai poder fazer esses testes. Pode ser um geriatra, um psiquiatra. Mas não deixe de procurar, de investigar e ver o que está acontecendo, que pode ser Alzheimer em fase inicial.